Bem, como foi nomeado, estou aqui a ver água fria e apenas gelo. Foi nomeado no mesmo dia por duas pessoas, mas enfim, fazer. Como estão a ver, mais público do que isto, penso que não haja. Em pleno hotel, pessoas aí ao lado, provavelmente, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Quero, queres almoçar a minha cadeira? Não, tudo o que desejos. Vambora, vambora! Bem. Nossa Senhora, vai. Bem. Maica Rosa, o teu está feito. Agora com o Marcos Soares. Bem. Os nomeados são. João Vicente. Pedro Moreira, vai ser o número pela segunda vez. E o último, Ricardo Cadu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.